Como? E quando o Titanic se partiu? Com tecnologia de ponta, drenamos as profundezas do Oceano Atlântico e expusemos o local de descanso final do Titanic. Depois de 100 anos de escuridão, os decks mais uma vez aquecem no calor do sol. Entre a proa e a popa, um enorme campo de destroços se estende por centenas de metros. Para os investigadores, é uma visão que nunca viram antes. Cada peça é uma possível pista para resolver o mistério de como e por que o Titanic se partiu. Por anos, a teoria dominante era de que se dividiu em duas partes na superfície. Como a proa afundando se inclinou para baixo, isso levantou a popa para o ar. E seu próprio peso insuportável se tornou maior. O navio se partiu na metade. Mas agora, com o oceano drenado, novas pistas estão surgindo que poderiam desafiar essa teoria. Olhando o modelo em que os destroços caíram no fundo do oceano, os investigadores podem refazer a forma como caíram do navio. Eles vão usar esse registro forense para obter uma imagem precisa de como e quando o navio se despedaçou. Mas conseguir a resposta vai exigir um grande esforço. A equipe deve verificar todos os novos dados subaquáticos para identificar e marcar a posição de todos os objetos possíveis e construir um enorme mapa digital dos artefatos do fundo do oceano. Inclui as posições dos 500 objetos ou mais que expedições anteriores recuperaram do naufrágio. É um catálogo de tesouros. Estátuas ornamentais da grande escadaria do navio. Lustres que pertenciam ao fumódromo da primeira classe. E a louça mais elegante do melhor restaurante do navio. Até um dos sinos de bronze do Titanic. E peças de equipamento náutico da ponte do deck. Cada objeto precioso é um ponto de dados crítico. E pode ajudar a reescrever a história de como o navio se partiu. Os modelos que estavam surgindo neste... remapeamento do local... não se encaixam em nenhum dos modelos tradicionais que estavam lá antes. O trabalho levará anos para ser concluído. Há copos de café, pratos de jantar, pedaços de lustres, bancos do deck. Está cheio de objetos do navio e de objetos pessoais também. Cada ponto no mapa... também é uma história em si. Um marco que revela um detalhe de uma vida humana. Estas foram todas as pessoas reais que viveram... que tiveram pessoas que as amavam... e as famílias que foram afetadas pelo que aconteceu naquela noite. Alguns artefatos são altamente pessoais. Joias delicadas que um dia podem ter enfeitado o pescoço de uma mulher da alta sociedade... e frascos de perfume, ainda com seu precioso líquido dentro. É um momento muito bonito e muito emocionante... ver todos os pertences ali, no chão. É uma história visual daquela tragédia. Após anos de pesquisas, Alex Klingelhofer agora pode relacionar alguns destes pertences a indivíduos específicos. O relógio veio deste ponto, no campo de destroços, a 337 metros ao sudeste da Popa. Pertencia a Thomas William Solomon Brown. Ele era um hoteleiro da África do Sul... e ia recomeçar a vida com a família na parte ocidental dos Estados Unidos. Ele não sobreviveu. Mas a esposa e a filha Edith sobreviveram. Outros passageiros até deixaram para trás vestígios escritos ainda legíveis de suas vidas... depois de um século na água. Um caderno encontrado a 283 metros da Popa, no campo de destroços ao oeste... pertencia a um passageiro jovem da terceira classe, Edgardo Samuel Andrew. Ele tinha 17 anos. Quando se olha para os pertences dele, encontramos livros escolares. Ainda pode ver a escrita aqui mesmo manchada. Ele usou um lápis e o lápis se manteve legível. Aqui, nesta página, ele estava escrevendo seu nome. Acho que estava praticando escrever seu nome do jeito certo. Você começa a ver que esse menino estava viajando sozinho na terceira classe para a América. Edgardo esperava dar uma vida melhor para si mesmo, como tantos imigrantes que viajam para o novo mundo. Infelizmente, Edgardo não sobreviveu à viagem. Por isso, é talvez um objeto tão comovente, porque são suas últimas anotações. Terminou a escola, jogou seus livros escolares nesta mala e dirigiu-se para a América. E esta é a última coisa que sabemos dele. Há muitos outros objetos que a equipe espera examinar melhor, alguns com o potencial de aprofundar o lado humano da tragédia. Muitas vezes a história engole as pessoas comuns. Todos nós, um dia vamos embora. Locais arqueológicos dão a oportunidade de corrigir isso. Agora, a investigação definiu esse lugar fantasma como um local arqueológico que irá ajudar a proteger a história do Titanic para gerações futuras. Cada um dos artefatos inestimáveis faz parte de um mosaico de histórias trágicas. E juntos, formam uma imagem. O campo de destroços totalmente mapeado está finalmente pronto para dar aos investigadores a resposta fundamental que esperaram por muito tempo. Quando e onde o Titanic se partiu. Nas duas horas e meia que o Titanic demorou para afundar, mais de 700 pessoas saíram do navio em bote salva-vidas. Centenas desses sobreviventes testemunharam o naufrágio. No entanto, sempre houve discordância sobre como e quando o navio se partiu. Ainda existem diferentes teorias e argumentos sobre a forma como as coisas aconteceram exatamente quando o navio se partiu. Agora, alguns pesquisadores acham que os novos dados podem provar de uma vez por todas o que realmente aconteceu. Nos últimos anos, a teoria dominante tem sido a de que a separação ocorreu quando o Titanic ainda estava na superfície. Sabemos por testemunhas vivas que a popa estava inclinada para fora da água quando afundou. Alguns especialistas argumentam que isso criou uma tensão imensa, dividindo o navio em dois. Mas Bill Land pensa o contrário. Segundo ele, os novos dados apresentam uma imagem diferente. No fundo do oceano drenado, estão todas as pistas de que ele precisa. Para o olhar experiente de Bill, não há nada por acaso nos modelos do campo de destroços. Como respingos de sangue na cena do crime contam uma história. Agora, de volta à luz do dia pela primeira vez, com todos os cantos do campo de destroços digitalizados e analisados, ele pode trabalhar em como o Titanic realmente afundou. Vai dizer muito mais sobre o que aconteceu com o navio depois que deixou a superfície e... fez a descida de quase 4 mil metros para o fundo do mar. E esperamos que ele nos diga mais sobre o que aconteceu com o Titanic durante a separação. Para Bill, há uma peça-chave de evidência visível pela primeira vez nas novas imagens do fundo do oceano exposto. É a dimensão global do campo de destroços. A nova pesquisa mapeia definitivamente o local. E pela primeira vez, os investigadores podem ver agora suas dimensões precisas. Elas não são exatamente do tamanho que eles esperavam. Acho que o local realmente não é tão grande quando se considera o tamanho do navio. Tem quase 305 metros de comprimento do navio, que está em 5 quilômetros quadrados. Se o navio tivesse se partido totalmente na superfície, Bill acha que haveria uma área de dispersão muito maior. Considerando que caiu a poucos quilômetros por uma coluna de água, acho que a dispersão dos artefatos é muito pequena. Quanto mais fundo na água é a separação, menor é a distância para os destroços se espalharem enquanto caem. E mais compacto é o modelo no fundo do oceano. É um argumento simples, e para Bill, é evidente que o navio se separou muito mais fundo na água do que se pensava anteriormente. Este é o único jeito que ele pôde explicar o pequeno modelo de dispersão. Uma das coisas mais importantes que acho que pode sair dessa situação é que o navio pode não ter se partido tão rápido e na superfície como se pensava inicialmente. E quando a teoria é comparada com as testemunhas vivas, há mais provas. Na melhor posição dos sobreviventes de ver qualquer separação, estavam três homens no deck do navio Apopa. Seus depoimentos lembram que as chaminés caíram longe do navio. Mas nenhuma desintegração em grande escala, e certamente nenhuma divisão em dois. Bill e seus colegas em todo o país têm muito mais trabalho para fazer antes de chegar à prova final. Mas na opinião dele, não há nenhum outro jeito de explicar a evidência. Para eles, uma coisa é incontestável. O Titanic não se separou em um lugar perto da superfície. Com novas e poderosas teorias, a investigação está começando a dar frutos. A montanha de dados a partir da expedição nos permitiu drenar o oceano e criar uma nova visão, onde podemos detectar pistas que outros podem ter perdido. Todos os principais acontecimentos do desastre deixaram marcas nos destroços ou no fundo do mar. E elas estão aqui. Para podermos ver as pistas que estão trazendo os mistérios finais do Titanic em foco nítido. Mas enquanto os investigadores têm agora uma compreensão mais nítida da história do naufrágio, há um mistério fundamental que eles ainda esperam desendar. O que vai acontecer com o Titanic no futuro?